Eu tenho um ótimo dia na Tonra quando eu vejo que os clientes estão aproveitando ao máximo as nossas soluções, estão rompendo barreiras, estão conquistando novos mercados. Isso me deixa muito feliz. Olá, meu nome é João Medeiros, eu sou da Tonra Brasil. Minha principal função na Tonra é apresentar as novas tecnologias para os nossos clientes e ajudá-los a encontrar a melhor solução para os seus negócios. Na Tonra eu costumo dizer que a gente tem superpoderes, como o Superman, o filme do Superman. Visão de raio-x, visão de raio-laser, vários tipos de câmera. Nada passa despercebido pelas nossas câmeras e nossas tecnologias. Eu vejo que a Tonra pode agregar muito valor no mercado de alimentos, através de uma seleção muito bem apurada. As máquinas aumentam a eficiência do cliente, a eficiência da linha do cliente e também reduzem o desperdício de alimentos. Isso é muito importante, não só para o cliente, mas também para a população mundial. Além disso, os clientes conquistam novos mercados com essas tecnologias, rompem barreiras. Eles saem do mercado trivial para conquistar outros clientes, que são muitos mais exigentes. E tem uma história interessante para contar, que recentemente vendemos mais uma máquina para um cliente, que é cliente da Tonra há mais de 15 anos. Então, para mim, está claro que Tonra significa confiança. Então, quando o cliente confia, ele sabe que as soluções funcionam e são o ponto determinante para ele se diferenciar no mercado. Todo recurso importa, desde um pequeno pedaço de alimento até todos os recursos humanos da Tonra e todos os clientes. Tudo importa para a gente.